Para quem não me conhece, Felipe Amorim, sou consultor aqui de e-commerce, um braço a mais. Como o Ale comentou, estou há 10 anos de experiência no mercado de e-commerce, trabalhei com o Mattel, Pfizer, Fórmula 1, com as empresas, fiz campanha política e é isso que eu quero falar com vocês hoje, para quem quer se diferenciar no mercado, quer ser grande, e aqui eu estou falando de outro tipo de negócio agora com vocês, que é agora vocês serem encontrados pelo quem vocês são, pela marca de vocês, e não o contrário, não pelo produto, ele busca um sapato e ele vai te encontrar, agora é o inverso, ele vai te encontrar, ele vai buscar o seu site e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quando o marca é um bom investimento para o e-commerce, quando você quer vender algo novo, um produto novo, exclusivo seu, de novo, mais vezes, para os mesmos clientes e por mais tempo, por uma longevidade que você quer buscar no mercado. E, principalmente, aqui a gente está falando de valor agora e não mais de preço. Então, Felipe, eu estou numa briga constante com o meu concorrente, eu não sei nem como ele lucra, ele reduz o preço dele, aqui é outra conversa, aqui a gente começa a falar de valor agregado e valor é escala. Isso é muito importante que vocês entendam, que é o crescimento que você quer chegar. Felipe, eu não consigo bater minha meta, eu não consigo expandir, eu não consigo bater um milhão, desenvolver marca é o caminho para você chegar lá. A gente conversou com um rapaz ontem no estande, ele estagnou em 600 mil, ele está numa outra escala, qual que é o passo para chegar no milhão? Desenvolver marca. Felipe, eu estagnei em 100 mil, 10 mil. Desenvolver marca vai acontecer isso. Então, até passei aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Bora, vamos dar partida aqui. O slide anterior era uma foto do McDonald's, só para vocês entenderem o contexto. O McDonald's quando entrou na Rússia, assim que houve a queda da União Soviética, nos anos 90, mais ou menos, e o problema ali, que é ninguém que eu tinha ouvido falar antes do McDonald's. Ele existia nos Estados Unidos, não havia marca, existia a restrição do governo. O McDonald's inaugura na Rússia, estoura de vendas, o quarteirão lota, é preciso fechar, mandar até o exército para essa inauguração. Como que isso acontece quando ninguém conhece essa marca? O que aconteceu? É sobre isso. É muito mais sobre emoção, sobre sentimento, do que razão. Porque se a gente for brincar por razão, Felipe, não, eu tenho o melhor preço, eu tenho a melhor negociação, eu tenho o melhor frete, o que acontece? A gente está brigando por preço, brigando por custo, reduzindo margem e não mais sobrevalorização, certo? Isso é brand, tá? Brand é o ato de fazer marca. Então, quando vocês forem procurar um parceiro, uma agência para ajudar vocês a desenvolver, brand é o que vocês vão buscar. E é constante, tá? Aqui tem um exemplo, a última linha, especialmente, é o case da Riachuelo. No ano de 2020, eles reformularam ali a marca, por conta da pandemia, cresceram 120% fazendo marca. Em 2014, eles mudam a empresa, a marca como ela se apresenta, loja de departamento, reformula nome, reformula estratégia, reformula o logo da empresa, muda o site, antes como loja de departamento, vendo de tudo, e começa a focar como moda, e começa a me apresentar como realmente reconhecimento de marca para criar valorização. Nesse período, inclusive, o consumo mudou. Então, as pessoas estavam em casa, em home office, o crescimento do moletom cresceu muito e as calçadinhas diminuíram. O que eles fizeram? Reformularam toda a loja de novo. Então, quando que eu preciso construir marca? É todo o momento, para sempre, desde que vocês começaram a loja de vocês. Felipe, eu comecei nos marketplaces, não tenho meu canal próprio ainda, eu preciso ter um canal? Sim, isso tem a ver com controle. Então, para você que quer desenvolver sua marca, ser encontrada pelo seu nome, você precisa ter o seu canal próprio, a sua loja virtual, as suas redes sociais, para você poder ser encontrado, certo? Então, trazendo de volta o McDonald's, para vocês entenderem essa constância, vocês percebem como há 15, 20 anos atrás o McDonald's era outro? O Mclunch feliz era outro? Não mudou o propósito de marca deles, mas a construção acontece. Então, muda a marca a todo momento, muda a banner de site, muda a estrutura, muda a plataforma, e essa estratégia é constante no negócio de vocês. E uma coisa que não muda, e isso é muito importante, e é aqui que a gente vai começar a construir marca. Propósito de marca. Aqui que a gente precisa começar. Quem tiver mais interesse, inclusive, deixa um livro aqui, chama-se Comece pelo Porquê. Exatamente, ele conta essa estrutura, e é isso que eu quero mudar na cabeça de vocês hoje. É a forma com que a gente pensa. Utilizando o círculo aqui como exemplo, hoje a gente começa a trabalhar de fora para dentro, falando sobre o que eu vendo. Felipe, eu vendo tênis, como que eu vendo tênis? Através dos smart places, e por que eu faço isso? Ah, porque eu quero mais dinheiro. O propósito de se construir marca é inverter o processo, e essa chavinha que a gente precisa mudar para desenvolver a marca. Eu começo de dentro para fora. Então, por que eu estou fazendo isso? Como que eu faço isso? E, consequentemente, por último, eu vou falar do produto. E é isso que a gente precisa mudar em todos os pontos. A forma que o meu logo vai ser construído, a forma que a minha loja vai ser construída, e, por final, o produto que eu vou apresentar. Até um exemplo da Apple, também deixo aqui um filme para vocês assistirem, para vocês entenderem essa relação, conta a história do Steve Jobs ali. Prestem atenção, toda vez que o Steve Jobs sobe no palco, como que ele lida da marca dentro desse filme. Vocês vão ver que ele briga pelas constantes do porquê, e não é o quê. Tem uma cena específica, inclusive, que ele quer fazer a apresentação, que o computador fale olá. Ele briga o tempo todo com o programador, tem que falar olá. O programador está preocupado com o que ele vende. Não, nosso computador ainda não vende. O Steve Jobs está fazendo o contrário. Ele está falando, não, eu preciso que ele fale. E é sobre isso. Então, se eu pegar o exemplo da Apple, por exemplo, se eu fizesse o inverso, como a gente vende hoje no Smart Place, falando sobre o quê? A gente vende ótimos celulares. Como? A gente acaba fazendo diversos produtos ali de boa qualidade. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer mudar o status quo. Não é tão alternativo. Hoje a gente vende isso. Eu faço contabilidade, eu vendo moda, eu vendo sapatos. Então, isso precisa ser invertido. E se eu começar pelo porquê? Tudo que nós fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. A forma que nós fazemos isso, o como, desenvolveram excelentes produtos de qualidade, tops de linha, à frente do mercado. E o quê? Acabou que a gente também vende um celular, vende um computador para você. Então, você percebe que a relevância mudou? A autoridade é outra coisa, o convencimento muda? E é sobre isso que a gente precisa conversar. As pessoas não compram o que você faz. Elas têm um momento de compra na cabeça delas. Elas querem comprar por você, porque algum disparo, algum desejo aconteceu. E elas compram o porquê você faz. E isso é o principal para a gente conseguir desenvolver marca. E isso é o principal para a gente conseguir desenvolver marca.